Maurício, queridos irmãos e irmãs, o ano litúrgico já vai chegando ao seu final. Este é o 33º domingo do tempo comum nesta liturgia vespertina que nós estamos celebrando. São 34 semanas. Esta vai ser a penúltima semana do ano litúrgico, que termina antes do ano civil. O ano litúrgico, quando chega no 34º domingo, nós celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo, para sintetizar todos os ensinamentos desse tempo tão bonito da liturgia da Igreja. O Papa Francisco, há seis anos, pediu-nos que adotássemos o 33º domingo do tempo comum como um dia para ser dedicado ao tema da vulnerabilidade humana por meio da pobreza material e espiritual. É a sexta jornada mundial dos pobres. Nós podíamos dizer, todo dia é dia de pensar nesse tempo, nesse tema. Todo dia é dia de ser solidários. Também dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. É todo dia. A ideia do Papa Francisco é para que a gente vincule a palavra de Deus ao nosso compromisso com o próximo. Na solidariedade permanente. Quando nós, em nome da nossa fé, realizamos gestos de amor ao próximo, a pessoa tem uma experiência e uma possibilidade de ter uma experiência do amor de Deus em suas vidas. Certa feita, uma pessoa estava querendo cometer o suicídio há muitos anos e preocupado, interessado em ajudá-la, nada a convencia e ela caiu em si. Ela falou, se o padre está tão assim dedicado para que eu não cometa esse ato, imagina Deus estar preocupado, interessado em me salvar. Não vou fazer isso. Essa pessoa vive até hoje. Está com bastante idade. Só para sinalizar que um gesto de amor, de caridade para com o próximo, tem sabor de Deus. Ajuda-nos a fazer uma experiência de Deus. Porque a pessoa vai constatar, o ser humano, meu próximo, tão limitado quanto eu, tem esse gesto de solidariedade e de amor, quanto mais Deus, que é infinito na sua misericórdia e na sua bondade. Na primeira leitura da missa de hoje, do Antigo Testamento, nós ouvimos do capítulo terceiro do profeta Malaquias, o versículo 19 e a metade do versículo 20. Não chega a ser nem dois versículos. É o versículo 20a. Então, são dois versículos breves da Bíblia. 500 anos antes da vinda de Jesus, Malaquias escreveu esse texto que nos ajuda tanto. Primeiro ele disse assim, a pessoa soberba, a pessoa que se reveste em maldade, o ímpio, é como a palha. A palha seca, ela facilmente será queimada, ela não tem nenhuma utilidade praticamente, pode até servir para adubo, né? Mas a palha perece, pode ser queimada. Agora a pessoa que teme a Deus, para ela vai brilhar o sol da justiça, trazendo em suas asas a paz. Não se refere esse texto bíblico ao juízo final propriamente, não. Refere-se à experiência do encontro com Deus em nossas vidas. Nesse encontro com Deus, se nós permitimos que a maldade se aloje em nossos corações, nós vamos perecer e não vamos experimentar o amor dEle em nossas vidas. Mas se nós tememos o Senhor e o procuramos, Então o sol da justiça trará em suas asas a felicidade para todos nós. Que ensinamento tão bonito. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o que aconteceu é que o apóstolo fez uma evangelização muito rápida em Tessalônica. Ensinou as verdades fundamentais da fé, mas algumas coisas ficaram ainda em dúvida na cabeça do povo. E uma delas é a respeito do fim dos tempos. Então eles pensavam assim, o mundo vai acabar já já. Isso foi uma coisa que eles não estavam sabendo. Por isso que Paulo explicou para eles. Vocês tratem de trabalhar. Quem não quiser trabalhar, não coma. Por quê? O pessoal ficou acomodado. Pessoal, nós não vamos fazer nada não, a gente vai morrer mesmo. O juízo final está chegando. Vocês sabem que aquela interpretação equivocada do fim do mundo, no ano 2000, que São João Paulo II, deu uma contornada bonita com o jubileu dos dois mil anos do nascimento de Jesus. Mas em alguns lugares, eu mesmo fiquei sabendo, pessoas me disseram, olha, houve pessoas que mataram os porcos para comerem as galinhas todas do quintal, porque vai acabar o mundo. A ilusão, o engano, né? É assim que a comunidade de Tessalônica estava vivendo. O mundo vai acabar, está acabando. Não vão trabalhar não, não vão fazer nada não, que não vale a pena. Aí Paulo deu um aperto neles, nesse texto, que nós acabamos de ouvir. Vocês tratem de se dedicar, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. E quem não quiser trabalhar, então também não coma. É uma palavra firme do apóstolo, né? Mas é por conta dessa realidade. A comunidade de Tessalônica acolheu com muito entusiasmo os ensinamentos do Evangelho, feitos pelo próprio Paulo, mas de maneira incompleta, parcial. Por isso, nessa carta que ele dirige aos tessalonicenses, ele orienta a todos. Nós também, queridos irmãos e irmãs. Nós vivemos nesse mundo de modo transitório, passageiro. Passa tão rápido. O ano passa rápido, o tempo passa rápido, a nossa vida aqui também passa muito rápido. Mas nós devemos viver intensamente. É isso que a gente é chamado pela palavra de Deus a fazer. Quando nós começamos a ler o capítulo, o Evangelho de Lucas, no capítulo oitavo, nós escutamos o evangelista dizendo assim, Jesus tomou a firme decisão de seguir em direção a Jerusalém. Ele ficou focado nesse caminho. Mas ao mesmo tempo, ele catequizava os seus discípulos. Pois bem, está terminando o ano litúrgico. Estamos nos aproximando também da conclusão do Evangelho de Lucas. E aonde Jesus está agora? Chegou em Jerusalém. É a descrição que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Alguns textos bíblicos do Evangelho dizem assim, quando Jesus viu Jerusalém lá na frente, ele disse assim, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Jesus teve esse sentimento de pesar pela rejeição que a grande luz veio brilhar para Jerusalém que é a humanidade inteira e a humanidade se fechou à luz que é o próprio Cristo. Essa Jerusalém de que Jesus se refere somos todos nós. E aí aparece o episódio do templo. Eles encantados com o templo. E para eles o lugar de encontrar Deus é no templo. Vale a pena tudo para estar no templo e apenas no templo. Jesus então mostrou como que é perecível também o templo material. O que é verdadeiramente duradouro é o templo da nossa própria vida. E o templo de Deus, a morada de Deus é a vida de cada um de nós. vivamos esta dignidade sem nos perder em coisas passageiras, materiais, transitórias que tem o seu sentido, a sua serventia mas não deixam de ser passageiras e transitórias. Só o Senhor é absoluto. Vamos continuar celebrando sabendo que Jesus se aproxima da Jerusalém da nossa própria vida para nos dizer o recado que Ele quer transmitir para que nós sejamos fiéis aos desígnios de amor de Deus que nós alcancemos a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.